Quem nunca precisou ou não conhece alguém que tenha precisado ligar em um número de emergência? Precisei. Só lembra o que foi? Lembra, eu passei mal no ônibus. Uma pessoa sofreu um acidente, precisou de ligar para a polícia, prestei atenção para a pessoa na hora. Quase sempre é assim. Na central de atendimento das ocorrências, o telefone toca. Do outro lado, alguém pede ajuda. Qual o número? É, mas infelizmente nem todo mundo consegue ser atendido quando liga em números como dos bombeiros ou da polícia, por exemplo. E o motivo, muitas vezes, pode estar na falta de consciência de alguns que insistem no velho e conhecido trote. Segundo a polícia militar, em Uberlândia no ano passado, das 986 mil ligações direcionadas para a central, mais de 177 mil se tratavam de trotes. O trote ainda continua sendo problema no que tanja o serviço de teleatendimento, o serviço de atendimento 190. Porque ainda há necessidade de muita conscientização por parte da população para que não proceda dessa forma, né? Inclusive, é crime, trote é crime. A história não é muito diferente com os bombeiros. O problema são pessoas que fingem, pessoas adultas mesmo, que fingem, inventam histórias de acidentes, e acaba até, às vezes, convencendo nós, a gente tendo que penhar a viatura para o local. E nós temos a viatura reduzida, tem poucas viaturas para atender a cidade inteira, e não podemos ficar dispondo disso. E quando isso acontece, é um transtorno muito grande para todo mundo. Em Uberlândia, cerca de 20% das ligações recebidas pelos bombeiros são trotes. Em qualquer número de emergência, uma brincadeira de mau gosto, que pode acabar muito mal. Nós tivemos aí duas, dois trotes aí que nos chamaram bastante atenção. Um foi um acidente no trevo de Indianópolis, o qual aí o solicitante nos relatou que havia um acidente, um capotamento, e aí, de antemão, nós fizemos um empenho de aproximadamente cinco viaturas e deslocamos aí um comboio até o trevo de Indianópolis. Chegando lá, não encontramos nada. E o outro trote que nos chamou bastante atenção foi um incêndio de residência na zona rural de Uberlândia, o qual aí o solicitante nos relatou que havia um incêndio com uma vítima no interior da residência. E aí fizemos deslocamento de seis viaturas, comparecemos no local, mas nada foi constatado. Enquanto tem alguém ocupando a linha do 190 para brincar, ou para xingar, ou para falar palavras de amores para as pessoas que estão aqui, que não é essa a intenção do serviço, nós temos aí pessoas que estão necessitando do atendimento de urgência, atendimento de emergência policial, e infelizmente, às vezes, nem conseguem falar com o policial aqui, né? A maior parte dos trotes são originados de telefones públicos como este, o que dificulta a identificação e punição dos criminosos. É isto mesmo, trote é crime, e quem pratica pode ser punido com um ano a três anos de prisão. Quando a gente levanta o endereço, nós temos a opção de ir lá conversar, de verificar o que aconteceu, e dependendo do que aconteceu, nós vamos fazer um registro de ocorrência, nós vamos encaminhar uma ocorrência para o delegado, para que as providências criminais sejam adotadas.